Vamos continuar a correção da lista de exercícios que contempla o assunto, a aplicação das leis de Newton. Vamos para o exercício, que diz assim, dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 8 kg e a 6 kg. Está aqui, os dois blocos, um bloco A e um bloco B. O bloco A tem 8 kg, o bloco B tem 6 kg. Continuando, ele diz, estão inicialmente em reposo, ou seja, estão parados. Sobre uma superfície horizontal e sem atrito, a partir de certo instante, aplicamos ao sistema uma força F de intensidade de 70 N. Tanto aquilo, essa força está sendo aplicada ao sistema, está empurrando o bloco para a sua direita com a intensidade de 70 N. Continuando, ele diz, qual a ilustre figura? Então, ele pede, calcule a intensidade da letra A, da aceleração do conjunto, letra B, da força que A exerce em B, e a letra C, da força que B exerce em A. Para esse tipo de problema, qual é o procedimento que devemos adotar? Quando queremos resolver exercícios como esse, nós devemos separar o número de blocos envolvidos e estudar as forças atuantes em cada um deles. Você pode dizer para mim, não entendi, então vou te mostrar. Nós temos aqui o bloco A e o bloco B. Então, eu vou separá-los aqui. Vou separar. O bloco A está aqui. Vou colocar aqui para você. Tem o bloco A. E sobre o bloco A, quais são as forças que estão atuando no bloco A? O bloco A está atuado, que é para a superfície. E existe uma massa para o bloco A. Esse bloco A vai ter, devido a essa massa, uma força peso orientada verticalmente para baixo, no valor de 80 N. Por que 80 N? Porque a força peso tem uma fórmula. Qual fórmula é? A força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco A que nós estamos falando tem 8. Vamos adotar a aceleração da gravidade sobre 10. Então, 8 vezes 10, 80. É por isso que a força peso vale 80. Quando essa força bater no chão, o chão, devido à terceira lei de Newton, tem que fazer uma reação para cima. E essa reação para cima, nós iremos chamar ela de força normal. Essa força normal, como o plano é horizontal, tem o mesmo valor da força peso. Então, essa força normal também valerá 80. Além disso, qual é a outra força que nós temos envolvida na jogada? Nós temos essa força F que empurra o bloco A para a direita. Essa força tem a intensidade de 70 N. Temos alguma outra força? Temos sim. O bloco A está encostado no bloco B. Então, o bloco A vai bater no bloco B. Quando ele bater no bloco B, o bloco B vai reagir com uma força sobre o bloco A. Então, quando A é empurrado, A bate em B. Quando ele bate em B, devido à terceira lei de Newton, o B vai trazer uma força de reação sobre o A. Então, aqui vai surgir uma força de reação, que eu vou chamar de F minúsculo. E vou colocar aqui, ó, reação, só para nós termos como identificar, que é justamente quando o A bateu em B, o B reagiu, bateu em A. Então, o B fez uma força de reação sobre A. Nós temos essas quatro forças. O que nós podemos falar matematicamente? Se você perceber, a força normal está orientada para cima e a força peso está orientada para baixo, se eu coloco lá, uma com a mesma valor da outra em sentidos contrários. Devido à segunda lei de Newton, nós podemos dizer que em força em sentidos contrários, nesse caso, a força resultante vai ser zero. A força da vertical, uma com a outra, zero. É quando a outra tivesse que ser uma com a outra. O que que sobra? Somente as forças da horizontal. Essa força F, que é a meta para a direita, e essa força de reação, que aponta para a esquerda, quantas bulas é maior? Ou será que elas são iguais? Como que você vai avaliar isso? Da forma que está o desenho, você consegue perceber, até pelo processo comum, que a tendência natural é que esses objetos andem para a direita. Se eles vão andar para a direita, significa que as forças atuantes que estão empurrando para a direita são maiores do que as forças que estão empurrando para a esquerda. Então, nesse caso, a força de reação é menor do que a força F. Porque, senão, o bloco não andaria para a esquerda. Desculpa, para a direita e sim para a esquerda. Mas, como nós sabemos, tanto pelo formato que ela vai andar para a direita, isso significa que a força de reação é menor do que essa força F. Matematicamente, Newton propõe que forças em sentidos contrários, a resultante entre elas vai ser a subtração. Então, nós podemos dizer que a resultante na horizontal vai ser a força F menos a força de reação. Newton disse que se isso é a força resultante, nós podemos dizer que isso é igual a massa vezes a aceleração. de que corpo eu e você estamos avaliando o atendimento do corpo A. Então, por isso que a força resultante aqui está atuando sobre o corpo A. Por isso que eu estou colocando a massa do corpo A. Agora, nós vamos separar o bloco B para fazer a avaliação de quais são as forças que estão atuando sobre o bloco B. Vou colocar aqui, na parte de baixo mesmo. O bloco B está aqui. deixei um pouquinho que isso é para não poder voltar com a informação. O bloco B tem uma força peso para baixo. O que tem que valor essa força peso do bloco B? Força peso eu lembro da fórmula. É a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco B aqui é de 6. Então, ficaria 6 vezes a gravidade que nós vamos alugar sendo 10. Então, 6 vezes 10 é 60. Nós temos uma força peso do valor de 60. Como o bloco B está apoiado num chão na superfície horizontal, essa força peso vai agir sobre o apoio e o apoio vai reagir fazendo uma força vertical para cima que nós chamamos ela de força normal. E nesse caso, as forças normais quando a superfície é horizontal, a força normal e a força peso são iguais. Então, aqui também valerá 60 N. todos. Mas, sabe-lhe se o corpo B já tem essas duas forças? Não. Na minha primeira figura, o corpo A, a minha primeira figura tinha assim, o corpo A colado no corpo B. Eu entorrava o corpo A. O corpo A batia no corpo B. Então, o corpo A fazia uma força sobre o corpo B que impulsionava esse corpo B para a sua direita. Essa força que o corpo A faz no corpo B é uma força chamada força de ação. Essa força de ação empurra o corpo B para a direita. só que quando o corpo A bate no corpo B, o corpo B reage causando uma força de reação. E essa força de reação está até aqui em cima. Então, essa força de ação aqui e essa força de reação que eu coloquei aqui em cima, elas, devido à terceira lei de Newton, são iguais em valor numérico. Porém, atua em corpos diferentes, ok? E tem sentido diferente, mas são iguais em valor numérico. Bom, voltando ao bloco B, são essas três forças que estão no bloco B. Força peso, força normal e a força de ação. A força que o bloco A bateu no bloco B. Devido a força normal e a força peso estarem em direções contrárias e terem o mesmo valor, uma vai apurar a outra. quanto uma vai apurar só sobra quem? A força de ação. Então, o seu bloco B só tem essa força truante. Ela é a força resultante. Se ela é a força resultante, matematicamente, nós podemos dizer que essa força de ação é igual a massa vezes a aceleração. Mas de que conta nós estamos avaliando no momento? Quanto? B. É por isso que eu vou colocar aqui a massa de B. Tudo que nós podemos falar matematicamente sobre os dois corpos. Estão aqui, nessa expressão que eu matei através da primeira avaliação sobre o corpo A e dessa expressão que eu matei através da avaliação que eu fiz sobre o corpo B. Vou apagar essa parte do desenho aqui. Isso é para ficar com a parte matemática para que você entenda. Eu fiquei com essa fórmula gerada devido a avaliação feita sobre o bloco B e fiquei com essa fórmula aqui da avaliação matemática feita sobre o corpo A. Então agora eu vou juntar. Vou deixar uma pertinho da outra para ficar melhor para entendermos o que nós vamos fazer. Bom, o que nós podemos dizer mais? Matematicamente, nós temos aqui um sisteminha de primeiro grau. e matematicamente nós podemos utilizar a resumência sisteminha com o método da soma, da adição. Nós vamos somar essas duas equações para ver o que sobra. Quando eu junto a de cima para a de baixo, a força de reação e a força de ação, devido a terceira lei de Newton, elas têm o mesmo valor. Mas matematicamente aqui nas expressões, uma está positiva e a outra está negativa. Quando ela tem o mesmo valor, mas tem ela sinais diferentes, quando você junta as duas, uma cancela a outra. O que isso sobra? Somente a força F. Como eu estou juntando as duas expressões, do lado direito vou ficar massa do A mais a massa do B vezes a acideração. Essa expressão geral, ela vai nos nortear a resolver o que o texto solicitou, que até eu apaguei que estava desse lado. Mas eu vou apagar esse lado aqui, para colocar para vocês o que o texto pediu. O texto pediu, na letra A, que você pudesse encontrar o valor da aceleração. E como é que você pode fazer isso? Porque a expressão que você montou quer poder calcular. A expressão que você montou diz que a força que foi aplicada é igual a massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes o valor da aceleração. A força que você aplicou foi de 70. A massa do bloco A tem valor de 8. A massa do bloco B tem o valor de 6 kg. E nós queremos a aceleração. Então ficou 70 sendo igual aqui a soma desses dois números, tá? vai ter como resultado 14. Então vai ficar 14 vezes A. Como é que é uma aceleração? A sua aceleração vai ser 70 dividido por 14. E 70 dividido por 14 é 5 metros por segundo ao quadrado. É 5, né? Como a unidade da aceleração é do segundo ao quadrado? Acabou. Letra A. Qual é o valor da aceleração? A letra B, ele pergunta assim para você. Letra B. Pode olhar aí na sua lista de exercícios, tá, senhor? Ele pergunta que você calcule a intensidade da força que A exerce em B. Você lembra do desenho? O desenho está daqui, ó. A e B, um quadro e o outro. Ele quer saber o valor da força que A bateu em B. Quando A bateu em B, eu chamei essa força de força de ação. Mas quando A bateu em B, foi gerada uma reação, uma força de ação. Mas como isso constitui, né, está envolvido com a tecida de Newton, tanto a ação quanto a reação tem o mesmo valor. Então, se eu concluir na primeira fórmula que eu botei a força de reação, eu vou estar encontrando a força de ação, porque ela tem o mesmo valor numérico. Então, você pode escolher tanto a primeira fórmula quanto a segunda para achar o que está sendo perguntado aí na letra B, que é a intensidade da força que A exerce em B. A força que A exerce em B é a força de ação. É isso que eu quero. Então, na letra B, eu vou pegar a fórmula que me traz uma maneira de calcular a força de ação. Qual é a fórmula que está ali no quadro que nós acabamos de montar? Diz que a força de ação é a massa do B vezes a aceleração. Só que a massa do B nós sabemos quanto vale. A massa do B está aqui, e se você olhar no seu desenho, a massa do B é 6 kg. Então, ficaria massa do B 6 vezes a aceleração que você acabou de encontrar. 6 vezes 5. E 6 vezes 5, o resultado é 30 N. Então, a força de ação, ou seja, a força que o bloco A exerce no bloco B é 30 N. E a pergunta da letra C. Ele quer saber qual é o valor da força que o bloco B bate em A. Quando o bloco B bate em A, eu chamei isso de força de reação. Então, nós queremos saber o valor da força de reação. Mas, devido a terceira lei de Newton, a força de ação e de reação tem o mesmo valor. Então, eu nem preciso calcular. Posso dizer que a força de reação terá o valor também de 30 N. Espero que você tenha entendido e logo mais estaremos fazendo a coleção dos demais exercícios.